O que é isso? Eu ainda estou com essa roupa aqui da Bullet Prof Eu encontrei ele, estava sem som Tudo bem? Eu gravei sem som Então estou fazendo uma dublagem Decidi trazer para vocês Eu estava com 999 fórmulas Coloquei para abrir Então vamos ver o primeiro item que veio Foi um Shield Level 2, uma fórmula nova Muito legal, estou com esse Shield Dá para a gente estar evoluindo ele Mais para frente Eu ainda não fiz essa evolução Para a gente poder estar vendendo, ganhando um gold E esta Black Demon Muito louca Esse item aqui, para mim É que eu comprei a Crizon Uma roupa lá que o Pivete Aconselhou a comprar ela Porque ela era a melhor, mas eu achei Essa Black Demon bem melhor A pontuação você consegue Ela somente nestas fórmulas aqui E nesta fase 5 Que é 140 Para a gente poder estar abrindo Eu já estou com algumas fórmulas shared Já guardadas também Para poder fazer E vamos para mais uma abertura É um item É bem fraquinho ainda Uma parede Mas show de bola Vamos continuar aí Fazendo esta abertura O negócio é o seguinte O bom é você fazer já Esse Fuse 5 Só que eu ia abrir só algumas Eu não ia abrir todas Eu fui fazendo uma peça de drone Uma nova fórmula de peça de drone Para a gente Aí eu fui falar Vou abrir mais uma Vou abrir mais uma E acabei abrindo todas Praticamente todas as fórmulas shared Mas eu aconselho você estar usando Aquela opção de 5 vezes Que é bem melhor E economiza mais E é o seguinte Se você está chegando no canal Através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem vindo Marque as notificações Para não perder nenhum vídeo E na descrição do vídeo Vai ter o link Do grupo do Whatsapp Conseguimos mais uma Uma porta Uma porta redonda Para a gente poder estar Decorando a casa Bem diferente Eu gostei Eu usei Mas na casa Que eu construí Eu acabei Não utilizando Esta porta Mas é bem legal A gente consegue Bastante itens Interessantes Essas fórmulas O que eu aconselho É você juntar Bastante Mais uma escadinha Show de bola Para a gente poder estar Construindo a casa Eu aconselho Você estar guardando Essas fórmulas Tudo E abrir elas Só a partir Do menor Level 8 Guarde Essas fórmulas Todas as fórmulas Que você ganhar Do início Não abra Não abra Esse daqui É um item Para a gente poder Estar utilizando Como Uma forma De proteção Também Tudo bem Ele fica bem Encaixado Na cabeça Muito bom Também Alguns personagens Utilizam Alguns dos NPCs Você vê que eles Utilizam Esse Esse recurso Então foram Esses os itens Que a gente conseguiu O pivete Um grande salve Para ele Hoje em dia A gente não Está mais Nesse terreno Ele está Ele arrumou Um outro coab Lá Não sei E eu estou Na minha casa Lá junto Com a galera Isso aí Galera Tamo junto Na casa 1 Depois se quiser Galera Dá uma visitada Lá na casa Dá para a gente evoluir Depois para a gente Poder estar vendendo Nessa própria máquina Que a gente consegue Fazer esse procedimento O que ele está fazendo Galera Como eu estava falando Quando você entrar Na camp Precisa de manor Level 3 Tudo bem Então Entra aí no grupo Do whatsapp Para a gente poder Estar explicando Tem vídeos no canal Explicando como Que faz para você Estar evoluindo Sua manor Como que faz Para você estar Entrando na camp E tudo mais Beleza Aí você vai entrar Na camp A visitada Lá na casa Lá Dá um like Lá Dá um like Também no vídeo Na nossa casa Lá É importante Dá uma visitada Deixa um comentário Lá Beleza E Dá para a gente Fazer esse mesmo Procedimento Na sua casa A gente vai lá Dá uma visitada Troca as ideias Tudo bem E aqui nessa parte Aqui galera Que nem eu te falei O score Da roupa Dá para a gente Estar fazendo Essa evolução Dela Tudo bem Eu vou fazer um vídeo Como esse vídeo É uma dublagem Eu gosto de fazer Aquele vídeo Já Quando eu estiver Fazendo As coisas Já mostrando Então eu decidi Trazer esse vídeo Mais para mostrar Para vocês Os itens Que eu consegui Nesta primeira Abertura De fórmulas Eu estou juntando Bastante Para poder fazer Esse mesmo procedimento Para ver se eu consigo Uma arma Quanto mais você vai Evoluindo A sua manor Suas coisas Tudo mais Suas habilidades No jogo Você vai aumentando A categoria Pode ver que eu estava Ali na fórmula De nível 5 Tinha ali de level 4 Level 3 Por isso que é bom Você guardar Essas fórmulas Mano Eu abri Essas fórmulas Na manor 10 Na manor 10 Você pode Ele está fazendo Na manor 8 9 A partir da 8 Que é o essencial Para você poder Estar ganhando Itens exclusivos E muito bons Para você poder Estar utilizando No jogo Tudo bem Então Este foi o vídeo De hoje Espero que você tenha gostado Deixe a sua avaliação No vídeo Se inscreva no canal Deixe seu comentário Sobre E eu te espero No próximo vídeo Falou